Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em bem e os seus anos em delícia. Veja bem, esse é um conselho da Palavra de Deus. Se o ouvirem, se ouvirem a Deus e o servirem, acabarão os seus dias em bem e os seus anos em delícias. O grande problema do ser humano é não dar ouvidos à voz de Deus, mas sim dar ouvidos apenas aos conselhos dos outros, ou dar ouvidos aos seus próprios pensamentos ou à voz do seu coração. Quando isso acontece, quando a pessoa deixa a Palavra de Deus de lado e segue os seus pensamentos ou os pensamentos de alguém, o fracasso é inevitável. No primeiro momento, parece que tudo vai bem, parece que tudo está a dar certo. Mas imagine aquela construção em que não há uma base, uma base sólida, uma construção que foi feita muito rápida, mas faltou o principal, faltou a estrutura, faltou a base. O que vai acontecer com essa construção é que ela vai desabar em um dado momento, ela vai cair, ela não vai suportar os temporais, não vai suportar o tempo. Assim também acontece com tudo aquilo que a pessoa faz na vida, mas sem colocar Deus à frente. Ela pode até conquistar aqui ou ali, mas não vai desfrutar das suas conquistas como gostaria. Não vai viver uma vida de tranquilidade, de paz. Esse versículo diz que Deus, quando nós o ouvimos, Ele faz com que nós terminemos os nossos dias com o bem. Acabarás seus dias em bem. Olha só, é isso que Deus quer, que você tenha o bem e não o mal, que você tenha a paz e não a vida de angústia e de tormento. Mas para isso, é preciso ouvi-lo, é preciso escutá-lo. Coloque, coloque a palavra de Deus no seu coração. Siga o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Você não precisa seguir religiões, você não precisa seguir palavras de homens. Siga a palavra de Deus, leia o que está na Bíblia, leia a Bíblia, medite nas Sagradas Escrituras e o Espírito Santo vai iluminar a sua mente para que você possa compreender as santas palavras de Deus. E assim você terá uma vida de fato como tem que ser, a vida que Deus tem preparada para todos aqueles que creem no seu nome, que creem na sua palavra. Portanto, siga a palavra de Deus e tudo dará certo para si. Música Música